E aqui para a esquerda, nossa guitarra em baixo. A gente tá muito bonita. Bonita choralhinha, nossa! A gente tá muito bonita. 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 O Brasil está aqui, o que deram do Riscopo? Vamos lá, vamos achar que vai fazer o meu lugar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá e vamos lá. Porém. Foi, tem que fazer o seu lugar aí. Isso aí, tem que ter um cenário. Não, uma comemoral deles também, tadinho. Espera aí, espera aí. Obrigada. Obrigada. Obrigada.